Vamos trocar para o outro lado do estúdio, porque a prefeita de São José, Adelena Dalponte, está com a gente. Prefeita, obrigado pela presença. Um motivo. Eu que agradeço. É mais que nobre, tem um investimento significativo sendo apontado em educação. Como é que vai funcionar? Vai para a estrutura? Vai para objetos como livros? Enfim. Para muitas coisas. Muitas coisas. Sempre, desde o começo do governo, a gente tem o propósito de melhorar, de escolher a onde fazer os investimentos públicos. E a gente escolheu desde o início do governo na educação. E agora, juntamos todo um esforço, fizemos todo um esforço para que a cidade tenha melhorias. Então, são 22 milhões somente na educação, que vai desde creche nova, parquinhos para todas as escolas, livros, computadores, pinturas, enfim. Toda uma possibilidade para dar à criança, ao adolescente, mais uma oportunidade. Investimento é de quase 22 milhões, é bem significativo. Pega a iniciativa da criançada e pega também o pessoal do técnico, né? É, nós temos só... Como é que vai ser? Do primeiro à oitava série, a nona, né? E nós vamos, por exemplo, trocar todos os equipamentos de informática dos laboratórios. Isso vai ser muito legal. Isso vai ser muito legal. Tecnologia, fundamental. Nós, desde o início, nós, por exemplo, fizemos eleição para diretor da escola. E isso mudou bastante. Nós já contratamos mais de mil professores. Isso melhorou muito a qualidade do ensino. E a escola, ela tem que ser atrativa para a criança, para o jovem, para que não desistam. Então, é uma oportunidade que a prefeitura está fazendo com recurso próprio, quer dizer, do seu imposto para melhorar ainda mais a qualidade de vida da nossa cidade. Perfeita, rapidamente, então aproveitar que a senhora está aqui para tirar uma dúvida. Aquele fantasma das indenizações, daqueles convênios com as empresas de lixo, acabou. Acabou. Houve acordo, 70 milhões que... Acabou. Acabou. Esta semana, a gente tem essa bela notícia de que nós fizemos um acordo com as empresas para que eles abrissem mão desses 70 milhões. Em troca, a prefeitura retoma a concessão. Então, não precisará mais fazer contratos emergenciais que acabam subindo o preço. Foi homologado pela promotoria pública, pelo Tribunal de Contas, pela Câmara de Vereadores. Enfim, fizemos toda uma discussão e agora, a partir de agora, a gente começa a acertar os detalhes práticos do carnê. Na prática, então, para a população, a coleta de lixo volta a acontecer como já deveria estar acontecendo desde 2007. É... Tudo certinho no contrato, mais 11 anos. Assim, para a população, o que vai acontecer é ter melhorias, por exemplo, na coleta seletiva, que eu vou poder ampliar esse serviço. Então, vai ter melhorias. No pagamento que a população já faz, não vai mudar nada. A única coisa que vai mudar, que ao invés de ter um carnê com IPTU e taxa de lixo, nós vamos ter que separar. Vai ser o IPTU num carnê e a taxa de lixo no outro carnê. Só não tem mudança de preço, porque a prefeitura vai garantir que não haverá mudança de preço. E nós, sociedade, não vamos ter que arcar com 70 milhões de indenizações. E a população de São José não vai precisar arcar por conta de uma atitude de uma administração que não tomou cuidado com dinheiro público, infelizmente. A gente recebeu aqui a prefeita de São José, Adelina Dalponte, que trouxe essa boa notícia do investimento fundamental em educação, quase 22 milhões, e também desse acordo que aconteceu com a ajuda do Tribunal de Justiça aqui do Estado. E pronto, 70 milhões a menos para se pagar. A menos para gastar. E hoje à tarde a gente tem um ato às 18 horas, lá no Centro Histórico, de lançamento, de autorização para o início da recuperação da Casa da Cultura. Então, o Centro Histórico, em setembro, vai ter inaugurado o Trapiche, quero convidá-los para o dia 14 de setembro, o Trapiche, as quadras esportivas, o nosso teatro já dei autorização no mês passado, já começou, e agora a Casa da Cultura, a recuperação dela para cuidar também da cultura do nosso povo. Mais uma boa notícia. Prefeita, obrigado mais uma vez pela presença aqui. Eu que agradeço mais uma vez.